Fico tão feliz quando as pessoas falam isso da minha pele. Como é, Vivi? Pele muito macia. É uma pele boa, né? Hidratada, maravilhosa. Hidratada. Não tem poros, né, Vivi? Tem não. É o meu sério, meu amor. Pele bonita. Chega a brilha. Chega a brilha, né? Brilha. Igual a gente. Como estrela. Carolzinha, secamos, hein, vida? Secou, não foi, amiga? Vamos pra cá. Mas também você já chegou sequinho, né? Amigo, eu tô focado. Já perdi três. Tô em busca de mais de três quilos. Ou é pra cá. Ou é pra cá. Ou é pra cá. Tá bem marcadinho, ó. Isso, muito bem. Carolzinha, mão de mágicas. É o melhor que temos. Carol Dantas. Eu amo. O Lucas tá me elogiando demais. Já tô com vergonha. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Ei, eu... Não, antes da sua show, eu vou dizer que nenhuma mulher precisa de homem pra ser feliz. Mas que tem... Mas que tem coelho nesse mato, tem. 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 Não é Carol, como é gordinha. Amanda. Amanda. Amiga, eu só me lhe disse. Eu estou na melhor fase da minha vida. Deus me ajudando a realizar os meus sonhos, certo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou cuidando muito do meu espiritual. Amém, irmã. Aleluia. Mas é sério. Isso é muito importante. Principalmente que a gente vive recebendo... Mas tá linda a minha irmã. A minha irmã Rosinha tá linda. Não, mulher, eu sei. Eu sei de tudo isso. Eu sei que você tá realizando seus sonhos. Poucos chão de seguidores. Deixa eu dizer só um segredo aqui pras mulheres. É ter amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, meu amor, tudo evolui. Uhul! Arrasou. Concordo com você. Primeiro, é amor próprio. Quando você tá bem consigo... Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo que você tem feito pra sua família. Do que você tem feito pra si. Pros teus filhos, que são 10, né? 10 não, 3. 15. São assim. Que agora você vai dar... Com cachorro. Você vai dar Disney. Mas uma coisa que eu quero dizer Eu também conheço Quando a mulher está Eu tenho várias amigas minhas que eu sei quando ela está amando Quando a gente está se amando A gente Algo dentro da gente Se você vai mentir para mim para o Brasil é problema Mas quando a gente está amando, gostando de alguém Algo dentro de nós desperta O seu olhar está diferente E o seu olhar não é só sobre realização pessoal Porque o profissional está maravilhoso Está abençoado e é só o começo Mas que tem alguém aqui mexendo com o coração E eu já deixei a deixa E na rádio da barra eu vou falar E se tiver Isso daí é o mínimo Porque a gente primeiro, é como eu falei Pode ter Tem Tá na mão Tá na mão Vem a gente Tá na mão Tá passando nada Vocês me veem Vocês me veem com esse meu jeitinho A senhora Lucas é muito fofinho, bonzinho Não percebe a sua gente É muito difícil alguém me enganar Tem que ser muito fodão Fodinha, fodaço Para me enganar Porque eu sou muito ligado Olha o amor que eu estou Olha Chave do meu carro Bora Pois vai pimbar com o carro Pois vai pimbar com o carro Namorando com o carro Mas que bora A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquema Em qualquer beco Tem que ser algo especial Para tudo normal Ele é Igual Ele é Ele tem tudo A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser Com certeza Não sei como já falou Minha irmã Rosinha Eu sou o irmão Chico Você é a irmã Rosinha Irmã Rosinha Ao invés dos olhos carnais Eu enxergo com os olhos espirituais Sim Para saber exatamente quem é quem Nesse momento Os meus olhos espirituais Dizem que você está amando Mas está tudo bem Boa sorte Boa sorte Tudo o que quer De nós É peça Amor I love you Amor I love you Amor I love you Amor I love you Por isso que as minhas amigas Não gostam de me contar as coisas É Vai se contra a coisa Porque eu exponho Mas você é o pior fofogueiro Da turma que existe Nessa face da terra É Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Quem não deve Não tem Está nervosinha Está nervosinha Ela ama Ela ama Porque no fundo Ela sabe que Ela está uma pessoa beijável Que todos querem beijá-la Mas ela não quer beijar todos É Ela é a mulher que escolhe Fica de costa Para você ver Como você chegou aqui Ela estava bem assim Que mulher linda Gostosona Quando eu cheguei Ela estava assim Foi assim Quando eu cheguei Ela estava assim Que mulher linda Aí eu virei Boa tarde Oxe que susto Oxe que susto Agora manda Fica em pé Ai Tem chame de tudo Viu bicha Menos de feia Viu Menos de feia E que não é gostosa Uma coisa Eu fico feliz Que ela nasceu Assim Essa barriga A barriga trincada Assim Aí O povo fala Mas botou Felipo Feito o seu cliente O amor O importante é o pós Mas está em você Mas está em você Só fez tirar as pelancas Tem que indicar Quando tem três filhos Mãe de quinze filhos Mãe de quinze filhos Mãe de quinze Que diga Eu e o Pepeu Agora minha diva Vamos dizer uma coisa A você Chame Amanda vira de costa Hoje Eu cheguei Eu cheguei assim Com o cabelão Assim Bem empinada De goste Que mulher Cheguei nesse boa tarde De costa Assim Tá mulher gata Eu não gosto De afronta Mas eu digo Que mulher bonita Gostosana Quando eu vejo A Amanda De frente Eu digo A Amanda Eu não sei De onde foi Que você é chiada Que eu sou feia Não sei E outra Amanda Não quer andar Com as feias Viu A Barbie Amor Eu sou belíssima Maquiada Tem uma coisa Você não aceita mais Porque tá Não de gata Amigo Amanda Você tá muito gata Vamos ficar Amanda Daí Daí Como é Amanda A mulher quando começa a ser chique Ela começa a andar com o tráide A mulher quando começa a ser chique É uma bolsa É um tráide O remédio das fórmulas Que é os manipulados Manipulados Isso é o que a mulher chique tem na bolsa A chave do carro dela Fala a chave do carro Eu quero saber se você sabe dirigir Vamos ver Vamos ver Eu não tenho coragem não A liderar com você Eu não tenho coragem mais do que você Duvida no estanco não Eu não estanco não Não estanco de jeito nenhum Carolzinha minha parceira A melhor clínica de estética Que é a que cuida de você De dentro pra fora Aqui não é só sobre estética É externa não É interna também Porque Como as suas clientes saem daqui Eu já vejo muitas chorando Felizes Outra coisa Amanhã acontece o sorteio Amanhã nosso sorteio amigo Que eu fiz aqui com a Carol Ela bateu os 200 mil seguidores Que eu divulguei ela aqui Pedi pra vocês seguirem bastante Vou deixar aqui também o Instagram Pra quem ainda não tá seguindo a Carol E quer seguir E quem tá participando É o seguinte Amigo foi mais 50 mil Diga aí Foi choro Foi minha vida Eita Pra confirmar Misericórdia Pra confirmar Tem coisa ruim aí Energia Misericórdia Energia Energia Ó Falar um negócio pra você Quem ainda não segue o canal Siga você Vixi meu pai disse Que ia comentar um negócio Você de qualquer lugar do Brasil Pode participar Olha O que que acontece Quem ainda não tá participando Você de qualquer lugar do Brasil Amanhã É o resultado Você ainda pode participar hoje Porque amanhã já é o resultado A Carol vai dar passagem Hospedagem Pra vocês conhecerem Misericórdia Isso É negócio pra rosto É negócio pra empinar o bumbum É pra barriga É drenagem É botox É tudo É tudo A gente tem tudo E vocês vão escolher o que vocês querem Junto com a Carol Passar o dia inteiro Ela vai me postar aqui Porque eu disse Carol Eu amo presentear os meus seguidores E por vir muito aqui Pra mim é um sonho Tá aqui fazendo tudo que eu sempre sonhei De estética Eu quero dar esse sonho Pra algum seguidor Ou seguidor amigo De qualquer lugar do Brasil Então tá aqui O Instagram Você pode participar agora Que o resultado já é amanhã Tem que seguir só a Carol Eu dei uma ideia fabulosa aqui pra Carol Porque eu disse Carol Eu amo presentear os meus seguidores Se eu for pro dentista Eu boto adentro Se eu for fazer limpo Eu tenho que fazer limpo Tudo que eu faço Eu quero que eles façam junto comigo Eles sabem como eu sou Eu só quero ver eu bem não Eu quero eles Como eles querem me ver bem Eu também quero ver Eles tão bem Quando eles querem me ver bem Entendeu? Aqui é uma troca de energia Eu não quero só ganhar Quero que vocês ganhem também Ó Vai ter a semana premiada aqui na Carol Aonde toda quinta-feira Ela vai dar Quinta-feira hoje é valendo um botox Isso Na próxima quinta é valendo uma drenagem Próxima quinta Um dia de beleza Uma limpeza de pele Uma limpeza de pele Toda quinta-feira vai ser um procedimento Que a gente tem aqui na clínica E eu vou dar Ela vai presentear pra algum seguidor Isso Então vai ser a quinta premiada da Carol Dan Você acaba me dar essa ideia pra ela Ela amou Carol aceite Porque os seguidores é que me mandam Na porra toda Abaixo de Deus Eles vão amar daqui com vocês Fechou Toda quinta-feira Vem meu jeito Eu vou fazer Então se preparem Pra vocês aí Que tem um sonho De vir aqui na clínica Fazer seu procedimento Botox Preenchimento Uma massagem Eita A mana tá nervosa Porque pela primeira vez Eu vou ver Amigo eu confio em você Pô mulher é foda A mulher dirige melhor que homem Não sei se você dirige Mas as mulheres que eu conheço Eita tá nervosa já Isso é nervosa Porque eu vou ver ela dirigindo Relaxa minha irmã Você não disse que ela bateu O Marcel em peso Ela bateu Ela bateu Ela bateu Sozinha Mas eu tô na bala Porque no lugar Ficou legal Foi Ela morreu de vergonha Porque Gente Olha como a mulher tá linda De costa E combina com o carro Estacionou direitinho 30 minutos Eu aqui Estacionei Eu tô bem professora Meia hora Eita Agora entrou o carro Agora que ela não sai Eita Ela criou aquele espaço Todo pra ela E agora é carrão Viu menina Ei Deus benção Viu irmã É carrão Irmã Eita glória Ela merece Meu Deus Tão batalhadora Minha menina Vai minha gostosa Minha é carrão de rica Viu filha Ó Ó Bom não Ainda com você Ainda não vou não Minha filha Amo você Tá nervosa Ei Segurança é calma Relaxa Já deu certo Quero ver Tá nervosa Tá nervosa Que coragem não ainda Minha diva Ele tá acalmando Ela tá apreendida Mas vai dar certo Ai meu Deus Chega Devagar Amanda O carro é novo Tá repreendido Só benção Olha o pôrre ali Não é só moleque Disse que bateu Uma só em peixe Olha a porta aberta Você tá com medo Amanda A parede Amanda A parede A curva Enrola 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 É volante Mulher Pra cá Calma Respire Calma Calma Deixa eu respirar Um pouco Um dia ela sai daqui Mais meia hora A pilastra O babado é agora A pilastra O babado é a pé É a subida Isso Ei Vai pra cá Menina Olha o tanto espaço Não meu pai do céu Vou não Ainda Eu ia voltar com ela Vou voltar não Menina Quer tanto espaço Aqui Amanda Pra ir pra lá Eita Meu Deus Meu Deus Gelva Venha Calma Deixa ela Ela tá nervosa Deixa ela Calma Tá nervosa Ela tá nervosa Nem olha É porque é o carrão Minha diva Carrão Dirigir carrão É mais difícil Ela anda assim Devagarzinho No meio da rua Também Não né Pra vir pra cá Isso Isso Minha garota Fechou Musa Mais pro lado Eita Não sobe Ô Musa Pra direita Musa Isso Não deve ficar com a carne É o carro voltado Fechou Coragem 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 Boa sorte Eu falo assim Que o seu chiclete O seu chiclete Se transformou Pode mudar a sua vida Um carro na sua garagem Duas bis E mais Quatro iPhones E dez mil reais Pra quem comprar mais E dez mil reais Pra quem comprar mais Vou deixar aqui o link Vou deixar aqui o link Ei participem As minhas gatas Vieram malhar aqui Todo mundo Gente Pense Uma marca de roupa Eu conheci essa marca de roupa Através da Iane Do Hugo também Que usava Que usa muito America Grime Não é isso o nome da marca? Olha Carol tem essa marca Olha 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 Tudo America Grime Não Olha Eu disse aqui Que eu rodei o Brasil inteiro De verdade Não é puxando sardinha assim Eu dou acesso Que é de César E não é publicidade Nada disso Eu nunca encontrei Olha aqui os conjuntos Gente É a coisa mais linda do mundo Eu nunca vi uma loja tão linda De verdade Obrigada Tanto masculina e feminina Porque na minha cabeça Eu dizia Caramba Nunca encontro roupa estilosa Pra homem Pra mulher é mais fácil Pra homem Eu nunca achava Aqui Quando eu uso a roupa daqui Eu me sinto ainda mais gostoso O povo elogia Olha a bundinha lá Como fica gostoso lá Olha Mas o povo me elogia muito Quando eu uso a American Grime Mas você fica muito gostoso Né Como é E elas são lindas Tudo bom meninas Elas são irmãs Elas são as proprietárias Da América Então Como foi que surgiu a American Grime? É A América na verdade Surgiu de uma Acho que todo mundo passava Passa por isso A gente tava nesse processo de transição De largar a faculdade Não sabendo o que queria E aí A gente ama o esporte O esporte sempre teve muito presente Na nossa vida E nesse momento Da gente se descobrindo A gente Poxa Já que a gente ama empreender A gente já empreendia Independente de fazer faculdade ou não Vai ficar longo Não Pode falar A vida Pode falar A gente gosta de saber histórias Histórias de sucesso É sempre inspiradoras pra gente E a gente sempre empreendia A gente sempre teve muito forte Na nossa vida Na nossa ideia Mas a gente gostava muito do esporte O esporte sempre foi o que deu vida Pra gente Motivava E essa é uma marca única de vocês Que vocês criaram Foi Aí a gente foi a primeira empresa A fornecer pra FTP Que é a polícia americana A gente fez os fundamentos deles Que eu morava nos Estados Unidos E aí a gente começou a crescer Crescer Aí a gente fez Eu morava em Orlando Que foi como de fato A marca começou Então a gente vivia muito Nesse meio do fitness De bodybuilding E aí a gente começou Por a gente estar nesse meio Estar conectado com várias pessoas Do meio E disse Poxa Seria massa uma camiseta assim Seria massa um short assim Então a gente pegou isso E disse Vamos montar De acordo com o nosso público Que a gente vive Que é o nosso lifestyle Teve a oportunidade Também Nessa nossa Como é que eu posso dizer Nessa nossa jornada Lá nos Estados Unidos De ser a primeira empresa A fornecer pra Que ela é uma linda Que ela é uma linda A fornecer pra FDP Que é a polícia americana Então a gente fez os falamentos deles Aqui chega Então já estou usando De polícia americana E o nome da marca? América significa descobrimento E crime é o crime Que a gente comete Contra a si próprio Então E não se cuidar E não se amar Exatamente E a American Crime É quando a gente descobre Que a gente é o nosso próprio Oso albertador E cria ferramentas Pra gente sair dessa grade Que a gente não fala De uma grade Da prisão física Da prisão física Mas sim da prisão mental Que é a pior prisão Menina pitana E o esporte Como principal aliado Porque a gente sabe Que o esporte Traz essa questão De se desenvolver De superar a si mesmo Principalmente o lançamento Que é o principal Autossabotador da gente Pô meu amor Eu sou do crime Também Estou na American Crime Real Eu vou deixar aqui Porque eu sei que tem Muitas mulheres Que amam roupa da academia Ó de verdade Eu vou deixar aqui o Instagram Pra vocês verem Que eu estou falando Não é mentira Vocês entregam pra todo o Brasil? Todo o Brasil Todo o Brasil Pediu chegou Pediu chegou Pediu chegou Gente Preços maravilhosos Minhas amigas todinhas Olha meus amigos Olha pra aqui Eu já separei essa pra mim Tem masculina Feminina Olha pra aqui É muito lindo os conjuntos Né não Marcelino Muito amigo E vai super bem Modela o corpo Isso é muito bom Olha pra aqui É a roupa mais estilosa Que eu já vi da academia Eu amo essas meninas Vou aí pra ajudar vocês Pra divulgar Ó roupa masculina Que chique Minhas roupas A gente tirou tudo daqui Agora Que eu estou usando Eu amo muito Aí tem top Aqueles tops bem lindos Sabe Tem calça leg Gente É um preço maravilhoso Ó top Calça leg Tem bermuda Essas bermudas aqui Eu tenho de todas as cores Peguei preta Peguei branca Peguei vermelha Peguei o moto Esse conjunto aqui De hoje Foi o meu predileto Ó Peguei essa camisa E a bermuda É tão chique Que a pessoa não parece Estar nem em malhar Parece estar indo pra uma festa De tão boa que é E outra dura Viu essas peças Marcelo Dura quanto tempo Essas peças? Eu tenho mais de um ano Acho que eu tenho um ano e meio Porque na pandemia Essa minha mãe Olha mais de um ano Olha a Carol Tá da American Prime Marcelo Olha essa look chique A da Carol tem uns 3 anos Que ela falou isso E tanto que ela usa De volta Olha Que linda é essa ali De novo Aí queria usar essa Olha essa aí Marcelo também Amei essa cor Caraca Gente É uma loja linda Tem tudo aqui É um monte de coisa Deixa eu passo o dia todo Aqui filmando Mas olha o conjunto Que lindo Tem todas as cores Tem desse aqui Preto, branco, rosa, amarelo Tem de tudo Eu vou deixar aqui o chagrã Elas são daqui de Maceió American Crime Tem boneia E tem um monte de coisa Aqui ó Elas são maravilhosas E vou deixar aqui o chagrã Pra quem quer encontrar Uma loja top Pra quem quer Gente Eu sou assim Olha que lindo Esse concha Tá aqui rosa Eu quando eu vou malhar Se eu tiver com roupa nova Eu malho mais Eu me sinto mais bonito Eu me sinto mais elegante Mais bonito Vou deixar aqui o chagrã Delas Pra vocês seguirem E quem quiser Elas entregam em todo o Brasil E fazem um preço maravilhoso Quem vier aqui ó Pelo chagrã Delas Dizer que veio por mim Se quiser Olha eu faço o preço Com o Lucas Que vai dar desconto Entra aqui em contato Lá tem tudo O chagrã delas Vocês vão ver Top, calça Tudo Escolhi esse pra hoje Gostaram? Fiquei mais gostoso Com esse Eu tenho vários outros looks De academia De outras marcas Mas o da American Crime American Crime 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 né? Chique né? Que é em inglês Me deixa mais gostoso Mais bonito Olha por aqui gente O look Eu escolhi Vou com ele hoje Ó Gente Ó que coisa linda Tô levando uns looks Pra mim E pro pretinho também Gostaram desse look Tá melhor que o outro Não tá? Devei uns conjuntos top Aqui Quando chegar em casa Eu vou filmar pra vocês Vou usar só eles agora Ó pra aqui Coisa linda Gostaram? Amei Gostaram? Gostaram? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL